Boa tarde, turminha do Colégio Dom! Eu sou a tia Thaís, professora do Maternal 2. Hoje estou aqui para contar para vocês que no dia 5 de junho é comemorado o dia do meio ambiente. Isso mesmo! E eu trouxe uma pequena história para contar para vocês algumas coisas que vocês podem estar realizando para contribuir para o nosso meio ambiente. Vamos assistir? O livro do Planeta Terra Eu cuido da Terra porque sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão uma grande diferença. Eu uso os dois lados do papel e trago sacolas de casa para o supermercado porque eu amo as árvores. Eu quero que as corujas tenham um lugar para viver. Eu desligo a torneira enquanto escovo os meus dentes e economizo a água no banho porque eu amo os peixes e quero que os oceanos permaneçam azuis. Eu vou de ônibus para a escola e ando de bicicleta porque Eu amo as estrelas e quero que o ar fique limpo para que eu possa vê-las brilhando. Eu tento comer toda a comida do meu prato e reaproveitar as sobras porque Eu amo ver os alimentos crescendo e quero que tenha comida suficiente para todo mundo. Eu lembro de apagar todas as luzes e fechar a geladeira para economizar energia porque Eu amo os ursos polares e quero fazer um boneco de neve bem legal. Eu jogo o lixo na lixeira e reciclo vidro, alumínio, papel e plástico porque Eu amo andar descalço na grama e não quero mudar para Marte. Acima de tudo, eu ajudo a cuidar do planeta porque Quero que todos sejam felizes e saudáveis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!